Égua do amor, pai d'égua, eis que eu sinto por você Parece que não tem mais jeito, vai sair do peito e explodir de vez Nunca imaginei que fosse assim, por você esqueço tudo até de mim Dá vontade de ficar do lado, o tempo todo bem junto Cuidar de todos os seus passos, proteger de tudo Égua do amor, pai d'égua, égua do amor por mundo Eu sinto por você É amor de pai e filho, é amor de filho e pai É amor sem limite, que o vento não leve o tempo, não apaga jamais É amor de pai e filho, é amor de filho e pai Não existe no mundo um sentimento maior que amor de filho e pai É amor de pai e filho, é amor de filho e pai É amor sem limite, que o vento não leve o tempo, não apaga jamais É amor de pai e filho, é amor de filho e pai Não existe no mundo um sentimento maior que amor de filho e pai É amor de pai e filho, é amor de filho e pai É amor sem limite, que o vento não leve o tempo, não apaga jamais É amor de pai e pai É amor de pai e filho, é amor de filho e pai Não existe no mundo um sentimento maior que amor de filho e pai É amor de pai e pai, é amor de pai e pai É amor de pai e filho e pai É amor de pai e pai É amor de pai É amor de pai Eu vou ia falar É amor de pai É amor de pai